Ah, que interessante, que ótimo pra você, porque assim você vai ter forças pra carregar as bandejas de pastéis pelo bar, os engradados, porque lá, queridinha, é onde você vai ficar. Eu ainda não acabei. Ah, meu Deus. Isso é por você ter armado pra Simone brigar comigo. Hum. Toma o que você merece. Viu só? Amassar pão e carregar bandejas deixa mesmo a gente mais forte. Hum. O que foi disso? Liga pro meu dentista, depressa. O meu pivô caiu. Hum.